Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como vocês estarem instalando o Time Eleven, tá? No PC de vocês, tá bom? Eu já fiz aqui uma cópia do meu pendrive, como vocês podem ver. Hoje eu vou gravar com a câmera, tá? Já que a gente vai formatar, não faz sentido gravar no computador, né? Então, eu já baixei aqui a ISO, vou deixar a ISO aí no comentário fixado, tá? Lembrando que, se de repente o link cair, o link vai estar no site do... Acho que é Internet Archive, se eu não me engano, tá? Vamos executar aqui o Ruffles. Executando o Ruffles, vocês vão precisar, né? Primeiramente, de ter um pendrive, né? Eu tô usando um pendrive de 64GB pra gente fazer essa instalação, tá? Aí vocês selecionam aqui a ISO. E vocês colocam o tipo de BIOS. No meu caso, o meu tipo de BIOS é MBR, tá? A gente vai estar botando ele no tipo de MBR. E aqui pode deixar a mesma coisa, tá? E a gente seleciona ele aqui. Caso vocês quiserem fazer uma instalação Windows 2Go, vocês podem fazer, tá? O Windows 2Go, a instalação do Windows 2Go, ele vai criar uma instalação no seu pendrive. Então é bom pra quem quiser testar ou pra quem quiser instalar no pendrive, tá? Eu não vou fazer esse procedimento porque eu já mandei o pendrive fazer isso pra mim. Então bora lá reiniciar o PC. Vamos lá dar um reboot no PC. Clicar aqui em reiniciar. Antes disso também, pessoal, eu esqueci de uma coisa. Vou esperar o computador desligar. É... uma coisa importante. Se caso vocês tiverem múltiplos HDs, eu recomendo vocês desligarem eles, tá? Eles, tá? Evita problemas. Eu vou desligar eles aqui e eu já volto. Ele dá o boot, tá? Ele vai dar o boot primeiro aqui nessa tela, tá bom? Então vamos esperar ele dar o boot. Ele pode demorar um tempinho. Eu vou clicando aqui na tecla Delete pra gente poder conferir lá na BIOS, tá? Ele demora um pouquinho pra dar o vídeo. É normal desse monitor. Vou clicar aqui em avançada. E aqui já dá o USB já, tá? Eu vou clicar aqui pra voltar e vou clicar aqui pra salvar. Caso o seu ainda não tiver, coloca o seu USB como disco primário, tá? Vamos clicar aqui pra ele dar o reboot. Agora, durante o boot, eu vou esperar ele passar da primeira tela. E já vou ficar apertando o Enter, tá? Pra ele já tá entrando na tela de instalação, tá? Cara, eu nunca testei a instalação do Windows com dois monitores, tá? Vai ser aqui a primeira vez. Tá? Vou testar com vocês aqui pra ver se vai dar bom, véi. Eu já tô clicando aqui pra ele já entrar na hora e não ficar enrolando. Beleza, que vocês podem ver. A boot logo do Windows 10 já apareceu. Lembrando que eu já usei o Windows 10 nesse computador já. Inclusive, acho que deve ter até vídeo no canal aí ensinando a instalar o Windows 10. Mas é um vídeo bem antigo. Então, vamos instalar ele aqui agora. Lembrando que essa parte que pode demorar um pouquinho, eu vou dar um corte. Quando ele entrar lá na parte de instalação, eu volto. Bom, demos boot aqui no Windows, como vocês podem ver, a instalação do Windows. Eu acho que não deve ter idioma português Brasil, tá? Eu vou dar uma olhada aqui pra ver se ele tem os idiomas. Não, apenas tá em inglês, tá? Mas aqui não tem problema, dá pra gente mudar lá depois, tá? Inclusive, vamos ver se ele tem o ABNT do português. Ele tem o ABNT. Então tá bom, pelo menos vamos deixar o teclado em ABNT mesmo. Vou clicar aqui pra ele instalar agora. Ele vai fazer o processo aqui de instalação, de começo, do setup, né? Pra gente fazer a formatação, tá? Opa, ele tá pedindo aqui uma key, tá? Lembrando que vocês podem escolher o tipo de key que vocês quiserem, tá? Eu não tô sendo patrocinado com ninguém, mas quem... As empresas de keys de Windows aí, se quiser me patrocinar aí, tamo junto aí, cara. Eu clico aqui que eu não tenho uma... Product Key. Agora vamos esperar, ele vai ficar dando esse load. Vou clicar aqui em Accept. Next. E a instalação custom, tá? E agora a gente vai deletar aqui a partição primária do disco do SSD. E a secundária também do SSD também, primária. Beleza, agora vocês podem ver, ele ficou com o disco não alocado. Vamos clicar aqui em Next. Aquela mesma instalação normal de todos os Windows, tá? Eu lembro que esse Windows aqui, ele é bem leve. Eu quero ver como que ele vai se comportar no meu hardware, tá? Eu espero que ele se comporte muito bem. Eu tava usando, se eu não me engano, o Turbo S. Ele é um sistema bom, mas ele tava pesando um bocado. E ele também tava dando umas travada legal nos programas. Então, talvez seja até meu hardware. Pode ser outras coisas, enfim. Vamos esperar ele fazer essa instalação. Lembrando que essa parte aqui é aquelas mesmas de sempre. A gente vai esperar ele passar sobre isso aí por alguns tempos e quando ele terminar eu volto. Bom, depois de um tempo ele já pediu aqui pra reiniciar, ele já fez o processo de instalação. Agora eu vou voltar aqui apertando o Dell de novo. Vou esperar aparecer a telinha da BIOS. Lembrando que esse Windows, ele já funciona também no ARM, tá? Então, a galera também fez uma espécie de redução pra ARM também, tá? Espero um dia poder tá trazendo no canal pra ARM também. Lembrando que o processador ARM seria o Poco, né? O Poco F1, mas eu tô com a tela dele quebrada, infelizmente. Acabou quebrando, mas... Acho que inclusive quando sair esse vídeo a tela dele pode... Já tá arrumada, não sei. Então vamos esperar ele dar boot, né? Lembrando que ele vai dar boot primeiro aqui, depois ele vai dar aqui. Aqui é preciso configurar ainda pra GPU passar o vídeo pra cá, enfim. Isso é tudo nas configurações do PC. Lembrando que o Windows 10 ou o Windows 11, na verdade, eu acho que o visual do Windows 11 é muito foda, mano. Eu sempre critiquei o visual do Windows 11. É, o visual não, né? O Windows 11 em si. Por ele ser um sistema muito, às vezes, pesado. Mas com esse timing pode ser que até melhore bastante coisa, tá? Aqui ele ainda não deu vídeo, eu tô achando estranho. Mas, beleza. Aqui eu acho que ele vai dar vídeo depois, porque depois a gente dá um jeito aí de... Conectar apenas o vídeo principal pra ele instalar o driver. Pode ser que inclusive ele não tenha dado vídeo aqui ainda por conta do driver. Mas é coisa besta. Agora ele tá começando ali a fazer os preparativos. Quando ele fazer todos os preparativos eu volto. Bom, depois daquele preparativo ele reiniciou. Ele voltou pra essa tela aqui agora. Vai esperar mais um bocado. Opa! Vamos ver se agora vai. Preto. Aqui também tá preto. Ele vai reiniciar de novo? Vamos ver se ele vai reiniciar de novo. Impossível, tá? Que a instalação do Windows é sempre essa brincadeira. Ele reiniciou de novo, cara. A instalação do Windows é sempre essa brincadeira. Agora o Windows 11 agora tá me surpreendendo. Nunca reiniciou tanto assim, cara. Eu espero que realmente não esteja com nenhum problema. Pode ser que no PC de vocês aí... De bastante reiniciada. Então vamos esperar ele aparecer aquela telinha de configuração lá. Bom, depois de um tempo ele finalmente apareceu. A GPU ainda não deu vídeo. Possivelmente eu vou ter que instalar o driver da GPU. Mas estamos aí. Ele tá checando updates. Isso aqui é péssimo, tá? Isso aqui é péssimo, 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 péssimo. Eu espero que ele não venha com aqueles negócios de update. Pelo amor de Deus, cara. Aquele negócio de update lá é péssimo, cara. Então vamos esperar ele aparecer isso aí de novo. Tá? Devagar. E vamos esperar ele terminar de fazer esses passos aí. Pronto. Depois que a gente tem que ele já apareceu aqui. Eu vou colocar aqui o usuário. E a senha eu vou colocar também. Coloquei. Agora ele vai pedir aqui a questão de confirmação. A gente põe vários A aqui. E segue o jogo, cara. Esse é o esquema pra você burlar aí o negócio, tá? E tamo junto. Vamos colocar aqui todos os A. Agora ele vai começar a fazer outras coisas. Eu espero que o Windows Update esteja desativado. Porque se estiver ativado eu vou ficar muito triste. Então vamos esperar ele aí terminar de fazer isso aí. E quando ele terminar de passar essa parte eu volto. Bom, agora depois de um tempo ele começou a fazer essa tela. Então é só esperar ele terminar de fazer isso aí agora. Bom, e finalmente instalamos aqui. Como vocês podem ver. Tá bem leve mesmo, cara. Como vocês podem ver. Tem pouquíssima coisa. O monitor primário ainda não rodou. Creio que isso seja porque não instalou o driver. Vamos ver aqui o Task Manager pra ver como é que tá a situação. E tá aqui, pessoal. É. O consumo tá bom. O consumo de memória também tá um consumo legal. E eu tô achando que tá legal, tá? Ele tá rodando aqui o Ethernet normal. Então ele não precisou de desconectar e reconectar. Então eu acho que tá aprovado, tá? Lembrando que o meu processador ele tá rodando com um pouco de overclock, tá? Que na verdade não é um overclock. Ele é uma espécie de turbo boost. Acho que é o nome que se fala. Turbo boost. Então ele tá aqui funcionando corretamente, tá? Ainda não funcionou no monitor primário. Creio que eu preciso instalar algum driver aí pra funcionar. Eu não sei se ele tá funcionando. É. Com Windows Update. Vamos dar uma olhada pra ver se tá com Windows Update. Eu espero que não esteja. Porque se tiver, vamos ficar muito triste, cara. Que esse Windows aqui parece ser bom, velho. É. Infelizmente, ele possivelmente esteja com Windows Update. Mas é isso, pessoal. Ele tá aqui funcionando, tá? Eu vou ver depois como é que desabilita o Windows Update. Tá? Pra não ter chance nenhuma dele funcionar. Ele tá aqui, ó. Como vocês podem ver, funcionando ainda não funcionou. Aí, ó. Apareceu a placa de vídeo aqui, cara. Apareceu. Aí, apareceu. Quando eu ia finalizar o vídeo, ele puxou o vídeo pra cá. Ele tá invertido, né? Mas, tá funcionando. Como vocês podem ver agora, os dois monitores. Eu vou fazer agora a configuração aqui pra poder deixar esse monitor aqui como primário. Mas, como vocês podem perceber, tá funcionando direitinho. Então, esse foi o vídeo. Também não se tenham gostado desse vídeo. Deixa o like de vocês. Compete o vídeo. Não, ative se vocês não forem. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Né? Se inscreve no canal. Falou, falou e falou.